No tag de volta, galera, vamos ver então os melhores momentos entre Barcelona e Bairro de Munique, 8x2, um jogaço. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve aí, beleza? Vamos que vamos para esse vídeo e para não cair, deixa o likezão e se inscreve, beleza? Vamos que vamos, bora para o vídeo. Espera aí que eu botei a tela errada. Vamos que vamos. É, meu amigo. Já começou, já começou como, né? Vamos ver se não vai cair esse vídeo, né, mano? Deixa bastante like aí que isso aí fortalece. Veio esse segundo gol aí, o segundo gol do... Segundo gol do Bayern, né, mano? Porque foi contra, mas foi eles que fizeram. Foi do Barcelona, mas foi eles que fizeram, né? Fizeram um gol contra aí, 1x1. Cara, ali eu juro que eu achei que ia dar bom para o Barcelona. Achei que o Barcelona ia conseguir até virar, mano. Ali a cobrança, deu na trave. Cara, quem sabe também, né, mano? Se o Barcelona vir ali, se já não muda o jogo. Mas não sei não, o Bayern estava muito... O Bayern estava muito encaixado, velho. Vai ser difícil um time bater ele. Vai ser bem difícil, na verdade, né? E esse tapa do Goretzka, então, mano. Que passe do Goretzka. No pé ali do Gnabry. Que deu de peito de pé. Ah, é zoom, golaço, né, mano? Que banho de bola, velho. Que banho de bola. E o mais incrível é que o Barcelona estava perdendo e parecia que era o Bayern. Porque o Bayern estava indo para cima de um jeito, assim, que está louco, descomunal. Esse gol não valeu. Teve um gol anulado aí do Lewandowski. Gol anulado do K. Cara, aí eu posso dizer que eu também fiquei iludido com esse gol do Suárez. Achei que agora vai, tá ligado? Mas não foi. Achei que ia, mas não foi. É, mano. A jogada do Devis ali, mano. Botou sem medo para dançar. Olha isso, olha isso, olha isso. Você está louco? Vai para o lado, vai para o outro e, ó, pei. Acabou livre o comando. Cruzou. Coutinho chegou. Cruzou. A minha do Lewandowski. Teve que ter o dele, né? Lewandowski. Coutinho entrou, cruzou para o Lewandowski fazer. Depois fez mais um. E depois concluiu fazendo mais um gol também. O Coutinho fez dois gols e deu uma assistência. Meio que driblou ali o Derstegue e meteu o gol. É, cara, foi feia a coisa. Messi aí com uma cara nada boa. É, é, meus amigos. Então, terminou então esse jogo. Eliminado o Barcelona. Agora eu quero que vocês comentem quem vocês acham que vai ser campeão. Claro, tem o Limpzegue ainda também. Mas, enfim, tem quatro times para jogar. Então, quem vai ser campeão, mano? Barcelona? Barcelona. É, Barcelona. Vai, sim. Bairro de Munique? Limpzegue? PSG? Monster City? E agora? Mano, comenta aí que eu quero ver o que vocês acham. Quem é que vai passar e quem é que vai ser eliminado, né? Não se esqueça também de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Vai ter vídeo de desafio de futebol aqui em breve, muito em breve. Então, clica, se inscreve. Vamos bater uns 200 mil inscritos aí em breve, mano. Ajuda a nós aí. E também me segue lá no Instagram, MarlonNTG, para ficar legal a gente trocar aquela ideia marota. Fechou? E no Twitter também, no Ataque Fute. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo. Falou. Fui. Fui.